Para tanto, apertem o comando registrar presença e posicionem a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos nº 782, 784 e 1191-2023, e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento nº 1181, 1192-2023, publicado no Diário Legislativo, de 8 de junho de 2023, do senhor Baleia Rossi, deputado federal, presidente nacional do MDB, encaminhando projetos de lei de sua autoria e solicitando que seja dada ciência dessas iniciativas aos deputados e deputadas dessa casa, publicado no Diário do Legislativo, de 15 de junho de 2023. Ofício do vereador Paulo Bigodin, da Câmara Municipal de Santa Luzia, convidando para audiência pública da Comissão de Educação e Cultura, que vai debater a desburocratização da Lei Paulo Gustavo a ser realizada no dia 1º de julho de 2023, às 13 horas, na comunidade Coupin, de São Benedito, naquele município. Segunda parte, a ordem do dia, a primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bosco, que solicita a apreciação, em primeiro e segundo lugar, na ordem do dia, dos projetos de lei 3.973.285, em votação o requerimento, a deputados e deputadas que concordam permaneçam, como se encontram, está aprovado o requerimento para inversão de pauta. Portanto, colocamos, então, agora, o projeto de lei 3.973.2022, de autoria do deputado Charles Santos, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o terno de Congada do Penacho, serjado no município de Uberaba. Indago ao relator, deputado Bosco, se está em condições de emitir o seu parecer. Presidente, em condições de emitir o parecer. Com a palavra, deputado. Projeto de lei a ser apreciado em primeiro turno 3.973.2022, de autoria do deputado Charles Santos. O projeto em estudo tem por finalidade reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o terno de Congada do Penacho, grupo de congadeiros do município de Uberaba. Há diversas espécies de ternos ou guardas. Alguns deles apresentam influência indígena, como é o caso do catupés e dos penachos. Nestes, os participantes usam cocá ou penas nos chapéus, representando características dos povos indígenas. Assim, entendemos que não haveria empecilho jurídico em reconhecer o terno congado do Penacho como de relevante interesse cultural nos termos do projeto original. No entanto, consideramos mais adequado o reconhecimento conjunto dos ternos que compõem as celebrações de congadas em Uberaba, mesmo porque é a união desses coletivos que traça o perfil e a identidade das festas desta natureza no município de maneira alinhada. Ainda a forma como foram registrados pelo próprio município e como deverão ser registrados no futuro pelo IEFA. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.973,2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo de número 2 que apresentamos a seguir. Substitutivo de número 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, os ternos de congada, moçambiques, afoxé, catupé e vilão do município de Uberaba. Artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, os ternos de congada, moçambique, afoxé, catupé e vilão do município de Uberaba. Artigo 2º, o reconhecimento de que trata esta lei, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. É este o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado, ou parecer, do nobre relator, deputado Bosco. Projeto de lei 285, de 2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa nacional do café do município de patrocínio de autoria da deputada Maria Clara Marra. Indago ao nobre relator, deputado Bosco, se está em condições de emitir o seu parecer. Com certeza, Sr. Presidente. Estou apto a emitir o parecer, qual passo a apresentar neste momento. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 285, barra 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra. A proposição em epígrafo tem por finalidade reconhecer o relevante interesse cultural da festa nacional do café, realizada no município de patrocínio, em comitância com o aniversário da cidade, em 2023, que completou 181 anos. O patrocínio tem sido o principal município produtor de café de Minas Gerais, Estado que também é o maior produtor do Brasil, Brasil, que, por sua vez, é o país que lidera a produção global do grão. Isso confere a patrocínio o status especial de município que vem liderando a produção mundial de café. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 285, barra 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição do projeto original. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputado Bosco. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do relator. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bosco. Senhor presidente, considerando que temos coro suficiente para prosseguimento desta reunião, mesmo com a ausência desse deputado, peço licença à vossa excelência, presidente, ao deputado Mauro Tramonte e também à deputada Lohana, para que eu possa ausentar em virtude de uma outra agenda. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Nós que agradecemos. Pela ordem. Pela ordem. Só registrar a presença do nosso querido Ronaldo Garcia, um dos presentes da Rádio Liberdade, que está aqui conosco, prestigiando a nossa Comissão de Cultura. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Ronaldo. Rádio Liberdade? É. Muito sertanejo. Muito bem. É o sertanejo de verdade. De verdade. E tem o sertanejo e tem o outro. Tem o outro que eu não conheço. A gente não pode falar. Para mim, é só acertar a neve. Projeto de lei 5.501, 2014, primeiro turno. Deputado Luiz Henrique, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado das Repúblicas Federais de Estudantes de Ouro Preto, de propriedade da Universidade Federal de Ouro Preto. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. Projeto de lei epígrafe tem por finalidade de reconhecer a importância para Minas Gerais das Repúblicas Estudantis em Ouro Preto. Segundo autor, essas repúblicas integram há mais de um século a paisagem, o acervo arquitetônico e cultural da cidade, que foi a primeira do Brasil a receber o título de patrimônio cultural da humanidade pela ONU, através da Unesco, em 1980. O autor da proposição relata ainda que, durante o reinado Dom Pedro II, com a fundação da Escola de Minas em Ouro Preto, em 1886, começou a se formar uma cidade universitária dos mesmos moldes da República de Coimbra, em casa de propriedade da escola a partir da transferência da capital mineira para Belo Horizonte. Consideramos, portanto, justificável o objetivo do projeto de lei epígrafe. O Estado deve reconhecer formalmente a relevância das repúblicas em Ouro Preto no que se refere à identidade, aos hábitos e aos costumes locais do povo mineiro. Diante do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 5.501, de 2014, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição do projeto original. Substitutivo nº 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as repúblicas federais de estudantes de Ouro Preto da propriedade da Universidade Federal de Ouro Preto. A Assembleia Legislativa de Minas estabelece. Artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, das repúblicas federais de estudantes de Ouro Preto de propriedade da UFOP. Artigo 2º, reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da lei, nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entra em vigor na data da publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Há deputados e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.644, de 2022, em primeiro turno, que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais a Capela de Santo Antônio, cemitério localizado no subdistrito de Paracatu de Baixo, no distrito de Monserhorta, no município de Mariana. Autora, deputada Beatriz Sirqueira. E eu evoco para a minha relatoria e passo a tecer as considerações. A proposição sobre o comento tem por objetivo reconhecer a importância para Minas Gerais da Capela de Santo Antônio, cemitério de Paracatu de Baixo, subestrito de Mariana. A localidade de Paracatu de Baixo, assim como a de Bento Rodrigues, foi submersa pela onda de rejeitos oriundos da barragem de Fundão da mineradora Samarco, empresa controlada pela Vale SA e pela anglo-australiana BH Billington. A Capela de Santo Antônio foi atingida pela lama, mas, surpreendentemente, resistiu de pé. O cemitério foi o principal refúgio da população, porque fica sediada em uma das partes mais altas da antiga vila. No caso de Paracatu de Baixo, a comunidade ainda consegue manter laços com o templo religioso original e o cemitério da localidade. A Capela de Santo Antônio, com as marcas da lama, é um bem cultural que ganha simbolismo adicional da perda e da resistência, para além dos significados religiosos, e de referência coletiva para os moradores do seu entorno, que já detinha antes de 2015. Já o cemitério, além do seu significado intrínseco para as famílias da região, ainda se tornou local de refúgio, paradoxalmente, de sobrevivência da população, que lá encontrou abrigo no fatídico dia de 2015. Assim, entendemos que está plenamente justificada a conveniência e a oportunidade do reconhecimento de relevante interesse cultural no âmbito do Estado da Capela de Santo Antônio e do cemitério de Paracatu de Baixo Mariana. Diante dos poços, optamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.644-2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição do projeto original. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram e está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 3.789-2022, em primeiro turno, que altera o caput do artigo 1º da Lei nº 14.505, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em instituição civil ou militar de internação coletiva das redes públicas e privadas do Estado, vedando proibição. A lei do deputado Carlos Henrique, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Eu sou eu. Vamos acelerar aqui. De autoria, o deputado Carlos Henrique, projeto de lei e análise, viso alterar o caput do artigo 1º da Lei nº 14.505, de 20 de dezembro de 2002. A proposição e comento tem como objetivo alterar a Lei nº 14.505, de 20 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em instituição civil, militar de internação coletiva das redes públicas e privadas do Estado para vedar qualquer tipo de proibição à evangelização e evangelismo em espaços públicos. A Constituição da República estabelece que o Brasil é um Estado laico, assegura a inviabilidade da liberdade de consciência e de crença e o livre exercício de cultos em cada instituição e também as normas de saúde pública, sob pena... Aliás, está fora da ordem aqui. O exercício de cultos religiosos e a prestação de assistência religiosa nas unidades civis e militares de internação coletiva. Em observância a este comando constitucional, o ordenamento jurídico vigente preconiza que a assistência religiosa deve ser ministrada com absoluto respeito à laicidade do Estado e à liberdade religiosa, preservando-se também à plena liberdade daqueles que não professam nenhuma crença religiosa e não desejam participar de atividades de cunho religioso. Consideramos que a oportunidade de atualizar a Lei nº 14.505 de 2002 deve ser aproveitada, mas que as alterações precisam ser efetuadas com cautela. Em nossa análise, a assistência religiosa não pode se dar de forma irrestrita com a proposta do substitutivo nº 1, apresentado pela comissão que nos antecedeu. As organizações que prestam assistência religiosa, bem como seus representantes, precisam observar os regulamentos e normas de segurança de cada instituição e também as normas de saúde pública sob pena de causar embaraços ao bom funcionamento das instituições e colocar em risco a segurança e a saúde dos internos e funcionários. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.789-2022, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o capítulo do artigo 1º da Lei nº 14.505, de 20 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação e ficam acrescentados ao mesmo o artigo, os parágrafos 5º e 6º a seguir. Artigo 1º. Fica assegurado o representante de todas as crenças religiosas o acesso à instituição civil ou militar de internação coletiva das redes públicas e privadas do Estado para prestar assistência religiosa à interna observando o respeito à liberdade de consciência e de crença. Artigo 5º. Parágrafo 5º. Assistência religiosa à interna nos estabelecimentos penitenciários ocorrerá sempre que possível independência específica para essa finalidade em consonância com o artigo 72 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994. Parágrafo 6º. Na prestação da assistência religiosa a que se refere o CAPT deverão ser respeitadas as normas internas de cada instituição civil ou militar de internação coletiva e as normas de saúde pública para que não sejam colocadas em risco as condições internas da segurança do local. Artigo 2º. Fica acrescentada a Lei nº 14.505, de 2002 e o seguinte artigo 2º a. Artigo 2º a. Nenhum interno será obrigado a professar crença religiosa, participar de atividades de cunho religioso ou receber assistência religiosa. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que aprovam permanência como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.854, de 2022, em primeiro turno, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado o conjunto arquitetônico da penitenciária José Maria Alckmin no município de Ribeirão das Neves. A autora é a deputada Andréia Jesus e a relatora, a deputada Lohana, onde indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Lohana. Bom, o parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.854, de 2022, de autoria da deputada Andréia Jesus, que tem sob comento o objetivo de reconhecer a importância para o Estado do conjunto arquitetônico da penitenciária José Maria Alckmin em Ribeirão das Neves. Em âmbito local, o complexo arquitetônico da penitenciária, situado na Praça da Esplanada, já foi protegido por meio de decreto municipal, que promoveu o tombamento dos prédios em razão do seu valor urbanístico, arquitetônico e histórico. A edificação do complexo foi iniciada em 1927, foi inaugurada em 1938, e foi também, por muitas décadas, modelo de sistema penitenciário do Brasil. Os presos cultivavam lavoura, criavam gado, fabricavam calçados, uniformes, e havia até mesmo uma loja em Belo Horizonte que comercializava parte da produção. Diversas famílias de operários ocuparam o lugar durante o período de construção e também após a inauguração, residiram muitos funcionários. Assim, a penitenciária agrícola era construída por quatro pavilhões e havia mais de 200 casas de servidores em seu entorno. Durante a ditadura civil-militar iniciada em 1964, de acordo com a Comissão da Verdade em Minas Gerais, a colônia penal Magalhães Pinto, anexada à penitenciária José Maria Alckmin, foi utilizada com o propósito específico de receber presos políticos e se tornou local de repressão e tortura. A proteção desses lugares, como no caso do tombamento realizado pelo município, encontra fundamentação na Constituição Federal. Lugares como o Complexo José Maria Alckmin constituem os chamados sítios de memória sensível, por neles terem ocorrido eventos traumáticos e dolorosos que são referências da história de violação dos direitos humanos do nosso país. Ribeirão das Neves está entre os municípios com o menor índice de desenvolvimento humano da região metropolitana de Belo Horizonte e tem uma das maiores concentrações de unidades prisionais. E esse estigma prejudica a autoestima dos moradores, bem como sua identidade em relação ao território. Por esse motivo, há forte mobilização pela desativação da penitenciária José Maria Alckmin e sua transformação em universidade pública. A reivindicação parte do movimento desativa PJMA, que reúne moradores da cidade e sociedade civil. De acordo com o Alessandro Vieira, em artigo acadêmico apresentado em 2022 na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a mobilização social no município contra a instalação de novas unidades prisionais começou em 2005. Ribeirão das Neves tem, de fato, suportado de forma desproporcional a presença das unidades prisionais em seu território e, por essa razão, merece compensações dos poderes públicos para além dos mecanismos tributários já existentes. Por esse motivo, entendemos que a reivindicação é justa e apoiamos movimentos da ativa PJMA em seu principal objetivo, a instalação de universidade pública no local do presídio, atendendo aos anseios da comunidade por novas oportunidades e horizontes amplos para as novas gerações. Diante de um contexto como o de Ribeirão das Neves, medidas como reconhecimento de relevante interesse cultural de bens, expressões ou manifestações no âmbito do Estado podem, sem dúvida, contribuir para promover a autoestima da população e para fortalecer o esforço de ressignificação de espaços e territórios que se vinculam. Além disso, é importante pontuar que o reconhecimento proposto não inviabiliza as necessárias adaptações arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas necessárias ao futuro uso educacional do espaço atualmente ocupado pelo presídio. Assim, entendemos que o projeto em análise é conveniente e oportuno na forma do substitutivo 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça para adequar as proposições aos comandos preconizados pela Lei nº 24.219, de 2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado. Sendo assim, opinamos pela aprovação do projeto de Lei nº 3.854, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição do projeto original. É isso, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputadas, que a própria permaneça como esse encontro está aprovado. Pode passar para isso aqui. O Mauro saiu. Oh, meu Deus. Pode pular o meu. Pode pular. Pode. Falta esse aqui do Reinaldo. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 583, de 2023, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação do Reinado Rosário de Itapecerica, com sede no município de Itapecerica. O autor é o deputado Fábio Avelar, a relator da matéria é a deputada Lohana, que opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Palavra, presidente. Com a palavra, a deputada Lohana. Presidente, o reinado de Itapecerica completou 200 anos agora, em 2018. Foi feita uma grande comemoração no mês de agosto. E a gente vive um novo momento para a cultura do reinado, para a cultura do congado. E esse momento é um momento que merece destaque e relevância, especialmente no município de Itapecerica. Eu quero deixar o meu abraço para o prefeito de Itapecerica, o prefeito Teco, para o vereador Gleitinho e todos os vereadores que têm apoiado e fortalecido a cultura local. É importante que a gente relembre que, anos atrás, o reinado de Itapecerica foi proibido de circular saindo da Igreja do Rosário. E que esse movimento, ainda bem, foi encerrado a partir dos anos 40 e o reinado voltou a ter força e a ter o apoio popular. É importante, inclusive, dizer que a movimentação do reinado em Itapecerica, após a reforma da Igreja do Rosário, mobilizou a ideia do monumento às culturas populares, um monumento que o povo de Itapecerica se orgulha muito, assim como todos os companheiros e companheiras de Itapecerica que estão envolvidos com a celebração da festa religiosa. Eu também queria fazer uma menção muito carinhosa à figura da Geralda Pio, que sempre passava, durante a celebração do reinado, para celebrar e falar sobre a vitória que foi a abolição da escravatura no Brasil com o protagonismo da comunidade negra, com o protagonismo e essa luta da comunidade. Então, a gente tornar a festa como relevante interesse cultural, como vice-presidente da Comissão de Cultura e representante da região centro-oeste, é algo que muito me alegra e que nos dá a perspectiva e a possibilidade de colocar o reinado de Itapecerica no lugar de destaque e holofote que a festa merece estar. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Encerra-se a discussão. Em votação ao projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados e as deputadas, cada um, por sua vez, respondam sim, não, em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Lohana? Sim. Como vota a deputada Macaé? Sim. Deputado professor Cleiton também vota pela aprovação do projeto. Está aprovado o projeto. Requerimento 2068-2023, em turno único. Vamos votar em bloco todos esses requerimentos. e caso algum deputado ou deputada queira destacar. Então, os requerimentos devidamente publicados. Em votação, os requerimentos. As deputadas e o deputado que concorda permaneça como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Eu vou passar para a Macaé. Passo a presidência da comissão para a deputada Macaé para leitura de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão. Devolvo a presidência para o professor Cleiton. Antes dos requerimentos, nós temos aqui a ordem do dia da redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 934 de 2019, 4020, 4033 de 2022, 420 de 2023. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e o deputado que o aprova ou permaneça como se encontram. Estão aprovados os pareceres de redação final. Passo a palavra à deputada Macaé para apreciação de matéria de minha autoria. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei, número 3678 de 2022. Em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo novamente a presidência para a deputada Macaé para apreciação de matéria e de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão número 2760, de 2023. O deputado que esse subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o projeto Guardiões do Patrimônio Cultural pelo importante projeto de conscientização da importância da cultura e auxílio da defesa da cultura para jovens mineiros. Requerimento de comissão número 2759, de 2023. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a importância do programa Guardiões do Patrimônio Cultural em Minas Gerais e a entrega dos votos de congratulações para os responsáveis pelo projeto. Requerimento de comissão número 2747. O deputado que esse subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com Sebastião Roberto dos Reis, por ter iniciado seu curso de formação superior com 77 anos e ter concluído seu curso de tecnologia em gestão financeira com 78 anos, sendo um grande exemplo de superação e de como nunca é tarde para aprender e buscar melhorias. Em votação, os requerimentos, as deputadas e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Muito obrigado, deputado Macaé. Indago às deputadas se alguma matéria se é apresentada nesta fase. Sim. Posso? Ah, está. Não, você também tem. Então, pode ir aqui. Eu vou fazer aqui. Já fazia um boqueira. Então, pode ir. presidente e colegas, deputados aqui da Comissão de Cultura, eu quero requerer uma... Eu requer que seja feita uma audiência pública para a gente discutir o Sistema Nacional de Cultura. E eu queria enfatizar nesse requerimento que a gente pudesse discutir os avanços da adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Cultura, que envolve... O primeiro passo, nesse momento, é a adesão ao transferi-golf e, posteriormente, como os municípios vão desenvolver a partir do recebimento dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Nesse requerimento, também, eu gostaria que já citasse o convite para o Ministério da Cultura vir pessoalmente falar dessa evolução do sistema, da participação dos municípios, dos desafios da implementação da Paulo Gustavo e também da possibilidade de se discutir o escritório da Fundação Palmares aqui no Estado de Minas Gerais. Esse é o requerimento, presidente, e deixo aberto para a assinatura dos meus colegas aqui presentes. Perfeitamente. Em votação o requerimento, pode contar com a minha assinatura, tenho certeza também da deputada Macaia Evaristo. As deputadas e o deputado que concordam, permaneça como se encontra, está aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Gostei dessa ideia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto